Fala Galdérias e Galdérias, descomplicando pulverização agrícola na Agro SPI. Hoje eu vou explicar pra vocês o que é você utilizar um bico errado na operação de pulverização aí, começando a aplicação de herbicida, as pré-dessecações. Tá ligado aquela caninha que você matou esses dias, né? Aquele milho do vizinho que deu aquele BO, que não era RIR. Essas coisas a gente resolve esse tipo de problema. Vem aqui pra você ver. Provavelmente, quando você teve problema com deriva lá, você tava trabalhando com um bico desse daqui, ó. Nós estamos entrando em vigor uma lei chamada Lei de Aplicação dos Defensivos, ao qual você precisa ter na sua máquina um bico pra fazer inseticida e funicida, com gota fina e média, e um bico pra fazer herbicida, com gota grossa. E se você utilizou esses bicos aqui pra fazer herbicida esse ano passado e as últimas aplicações, provavelmente você está trabalhando errado nessa operação de aplicação de herbicida. O que é o correto? Só pra vocês terem uma ideia. Olha pra essa máquina, você vai ver ali, ó, os outros bicos que estão ali. Você não tá vendo a deriva. Você tá vendo? Nós estamos agora aqui com praticamente 15 quilômetros por hora de vento. Dá uma olhada nas árvores atrás de vocês verem mexendo ali, ó. Ó, tá tudo mexendo com um alto, tá? Próxima cidade de Maracai, aqui entre Raposo Tavares e Assis. E o clima não é favorável e esse vai ser o clima que nós vamos ter daqui uns dias na dessecação. Daqui uns 35, 40 dias, quando começar a ter que matar, aplicar duas quadrinhas e glifosato, é isso que nós vamos ter. Se atente, porque se você tiver problema, se alguém estiver vendo, se você estiver desse jeito aqui, você pode ser multado, você pode sofrer infrações. Então, não existe um bico pra tudo, beleza? Tamo junto, gratidão e marcha no Foguete Calderes!